Música E agora direto do Espaço Mesoclínica com o Dr. Marcius Wagner, que é cirurgião dentista Nós viemos aqui em busca de sorrisos perfeitos, não é doutor? E hoje nós vamos falar sobre os passos que a pessoa tem que ter para colocar o seu implante e sair daqui feliz da vida Tudo ótimo, Carmen, muito obrigado novamente pelo convite Então assim, começando da pergunta básica, quem é que pode fazer implante? Todo mundo se pergunta Exatamente, qualquer pessoa que tenha perdido um, dois ou todos os dentes, ela pode fazer implantes Doutor, me diz uma coisa, a gente entra nessa questão de quem pode ou não fazer o implante Porque se a gente ouve pessoas falando às vezes, pode dar uma rejeição, isso é mito, não é? Isso é mito, certo? Então assim, a pessoa veio e fez uma avaliação, gostaria de fazer, independente do tipo de caso Solicitamos um exame específico, que é uma tomografia, para ver qual é a situação óssea daquela pessoa Certo? Então assim, temos osso, perfeito, sinal verde, vamos operar Ah, está faltando osso, vamos fazer uma cirurgia prévia, que é o enxerto ósseo Que também é uma cirurgia bastante simples, sem complicações, sem nada Tudo tem que ser consultório Exatamente, tudo a nível ambulatorial, aqui recuperação ótima, sem problema algum Então vamos lá, a pessoa está com sinal verde, podemos fazer o nosso implante Tu falaste em rejeição Então assim ó, não existe rejeição O que às vezes acontece é uma não integração do implante ao osso Quando é que isso ocorre? Isso ocorre às vezes quando não são seguidos alguns passos rigorosos no ato da cirurgia Então, dependendo do caso, o implante ele tem algumas peculiaridades Alguns nós já podemos botar em carga imediata Então, por exemplo, nós temos o senhor, a senhora que é desdentado e quer voltar a mastigar Se faz 4 a 6 implantes, em 2 a 3 dias pós os implantes, já se faz uma prótese fixa para esse paciente Que se chama carga imediata Que se chama carga imediata, e ele fez uma prótese estilo protocolo Tá Certo? Um outro caso, um caso unitário, 2 a 3 dentes faltantes Então, nós temos que respeitar Nesse tipo de situação, normalmente, nós fazemos o implante E aguarda-se um período para a consolidação desse implante no osso da pessoa Que seria de quanto tempo? Normalmente, esse período é de 4 a 6 meses Porém, hoje nós já temos técnicas e materiais mais avançados Que reduzem esse tempo de espera de 6 meses para apenas 1 mês Isso é maravilhoso, não é? Exatamente Então, tu pega uma pessoa que está com uma falha de dentes há bastante tempo Vai fazer o procedimento Ah, agora eu tenho que esperar mais 6 meses Reduzir esse período de 6 para 1, para 1 sexto do tempo É um ganho de qualidade muito grande E assim, esse ganho no tempo Está associado também a um ganho na qualidade do material Então, a pessoa tem um material de excelente qualidade em boca Então, vamos lá Passos A pessoa veio, fez a consulta de avaliação Ok, vamos fazer os exames Fez os exames, sinal verde Vamos operar Operamos O procedimento é simples Eu mexo com alguns pacientes Na grande maioria das vezes é mais simples do que fazer uma restauração Ou um tratamento de canal Vai ter uns pequenos cuidados pós procedimento Então, assim, eu digo que é um repouso relativo Vai ficar mais quietinha em casa, tudo, 1, 2 dias Normalmente a pessoa faz uma sexta-feira Segunda-feira ela está 0km, como se nada tivesse ocorrido E dependendo da situação A situação é um protocolo Nós vamos fazer uma prótese total para o desdentado Em 2, 3 dias nós já podemos fazer uma prótese para ele É muito rápido É muito rápido A situação não é um protocolo A situação é uma perda unitária É uma perda de 2, 3 elementos Ok Em 28 dias nós já podemos reabilitar Mas enquanto isso o cliente não fica desdentado, não é o paciente? Não Ele coloca um provisório Exatamente Em momento algum o paciente vai ficar desprovido, né? Sem dente, sem nada para sorrir Não Vai estar com o dentinho provisório Alguma coisa bem adaptada Enquanto necessita esse período de osso integração Passado isso, é trabalho laboratorial Faz a cerâmica, faz o protocolo E fica 0km E sorrir, né? Que é a melhor coisa do mundo Com certeza absoluta, cara É isso aí Esse é o Dr. Marcio Zagner Ciro de Geodentista Aqui do Espaço Mesoclínica E que nos ajuda a sorrir cada vez mais